Exatamente, Fernando Brevilleira e o pessoal do GEMUC, né? Da Guarda Municipal, o Guarda Municipal Souza e também os companheiros receberam informações de um assalto ali no Jardim Pinheiros, zona oeste da cidade e acabaram prendendo esse homem acusado, né? Suspeito do assalto um revólver 32, uma pulseira dourada, além de uma porção de maconha, né? Duas correntes e uma pulseira dourada também com ladrão e a história quem conta pra gente da prisão é o GEM, o Guarda Municipal Souza A equipe estava em patrulhamento pela Avenida Luiz Amorese, onde foi abordada por um indivíduo que informou no estacionamento à frente que estava acontecendo um assalto A equipe de pronto foi até o local onde visualizou o indivíduo correndo com posse de uma arma de fogo A vítima correu até a equipe, informou que ele estaria armado e que havia subtraído uma corrente A equipe fez o acompanhamento, onde doutorou o êxito em abordá-lo na rua Pinheiro com o perubal O indivíduo estava portando um calibre 32, fez menção pra disparo à equipe onde foi necessário um disparo de arma de fogo Não atingiu o elemento, porém, no momento que foi feito o disparo, jogou a arma no chão e se rendeu Motivo este que foi feito a prisão e caminhado até a delegacia de Prantão Está aí as informações do GM Souza Eu falei Jardim Pinheiros Na verdade, Fernando foi na rua Pinheiro Ali no Jardim, ele é o novo trabalho da Guarda Municipal Gemuc O GM Souza e equipe, breves Eu, Evandro, obrigado pelas informações Nós seguimos aqui com o nosso primeiro...